Eu tenho dois avisos, um, eu tô gravando, dois, eu vou mídia ou então fico a FK, pronto, falei. Ih, a gente vai ter um FK então. Ah, eu não tô mídia, não acredito, não tô crendo. Ah, chora. É porque tá na Free Week, tá na Free Week, esse lixo, esse inferno de campeão. Ih, viada, ela começou pelo Red, mano, pega a level 2 que eu vou grancar essa alemã aqui já. Pega a level 2, o pué. Obviamente, né? Não sei lá, porra. Tá achando que aqui tem Juvenil, sou Jace Galante, minha respeita. É, mas ela passou a level 2 primeiro, tu deixou. Não, eu também já tô 2. Posso ir, tô perdendo mó tempão. Vai, só vai. Vai, Wanda. Se quiser ir pra cima, pode ir. Flash, flash, flash. Só se quiser ir pra cima. Ô, rapaz, tá vendo que eu consegui? Quando se tem suporte, o jogo é muda. Meu Deus. Tem aquele trash cansado, ficando todos os skates. Uuuuuh. Ai, usa pote, usa pote, meu Deus. Socorro. Quase morri. Foi mesmo. 3 contra 2, tá? 3 contra 2, 1 por 1? Não, sim. Podia ter ficado aqui. Não, cara, era só tu bater. É verdade. Essa é a hora que todo mundo começa a morrer. Vamos lá, vamos lá, gente. Todo mundo morrendo. Quê? Quê? Ah, tava sem flash. Tô triste. Eu não vou não, porque eu vou matar um, mas vou morrer pra outro. É tudo mind game. Tipo, dá aqui o play aí pra ele pensar que ele faz o controle. Que merda, hein? Tu resolve correr sempre que tá ganhando? Eu não corri dessa vez. Ah, por isso que morreu, então. Ué? Capa. Ah, não morreu. Ai, caralho, por que que eu não truquei? Ah, agora eu me churrasquei de verde e amarelo. Essa é a hora que todo mundo começa a morrer. Vamos lá, vamos lá, gente. Todo mundo morrendo. Deixa eu ver esse facinho do romano. Ah, onde é que é? A gente tá reconectando, quer dizer que ela tá caindo. Que merda. Oh, meu amor. Não fique triste. Não fique triste. Tô lá do lado do mundo. Tomando 30 hits da torre, não bate nela, tá correndo. Nossa. Ah, tô base. Acabou. Minha vida. Ah, obviamente. Quando você morre, você vai babar. Você de novo acertou? Miserável. Vai fazer o dragon. Vai. Ele leva um do bot inteiro, não tem mais culpa. Do bot do dragon ele vai pro mid. Leva até um do mid, sobe top, mata o riser e leva até um do top. Aí chega o leblanc, mata todo mundo. É isso. Ó, a parte do riser já esquece. Ai, que susto. Ó, tem leblanc aqui. Vamos subir, vamos subir pro mid. Vamos levar o mid. Vale mais a pena porque vou comprar o... Quero passar. Quero passar. Droga. Tio bagaio. Tio bagaio. Tio bagaio. Tio bagaio. Ah, vai. Isso aí. Quero me molhar. Meu Deus, meu Deus, socorro. Por que eu estive tão vivo? Ô, tá vamo. Wander? Você não quer cantar musiquinha da polícia? Vai dar merda, vai dar merda. Peraí, vai. O que é? Fudeu. Tira um sangue dela aí pra ver se eu pego o resto. Vou comprar uma mochila da respeita, só pra poder carregar você tem melhor. Que viagem é essa, véi? Tem uns dois caralho. Eita, tem todo mundo aí. Se vira. Se vira? Obrigado. É a hora que todo mundo começa a morrer. Vamos lá, vamos lá, gente. Todo mundo morrendo. Ô Vander, tu não me deu um, né? LeBlanc pegou todos. Tá morrendo o tempo todo? LeBlanc tá carregando. E quando eu não tava morrendo que tu não me deu nenhum, hein? O primeiro eu pego, né, Paz? Ah, tá. Ah, sei. O primeiro eu pego. É meter essa pra cima de no ar. Quer dizer que não parou de morrer desde o primeiro. Ele foi filho da puta, eu fui ver ele pegando o segundo. De boi. Ué, lógico. Tu já tava morrendo. Tu já tava morrendo. Não tava nada. Não tava nada. Que que é isso, mano? É a hora que todo mundo começa a morrer. Vamos lá, vamos lá, gente. Todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo. Mata um deles. Mata quem? Que o mundo já morreu? Ah, não consigo essa nome escrota. Me levantou na bolha. Ah, meu amor. Não fique triste. Bom, ela tá 18x2, né? Eu acho que ela voltou triste. Caralho! Ela tá... Rayana? Rayana o quê? Eu só morri 7, eu, hein? Que ideia! R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Sola, maluco! Morta! Ai, que chata! Ai, que chata! Tá se achando matador esse riso! Foi que você me bateu na fila, né? Muito bom, né? A gente vai ganhar um jogo onde tem uma alemã que 18 barra 5, Jesus Cristo! Muito bem que ela parou 18, né? Nunca perdi de vento! Aham! Aham! Não dá GG! Não dá GG, pois dá! Vai, Chaquinho! Vai, Chaacuzinho! Ah, moleque! Ih! Ih, ó o bonde! Ah, moleque! Vai, moleque! Nossa! Chaque dá dano, né? Fácil! Extremamente fácil! Foi a conclusão desse dia? Dessa partida? Você pode ter 50 kills que importa é mapa, não é mesmo? Então tá bom! Água mole, pedra dura, quem avisa, amigo é! Isso é o ditado da semana! Tchau, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.